E aí estamos, glória do goitado. É, glória do goitado. Esse bloqueamento não é novo. É novo. Ainda tem um ônibus que faz a... Olha o ônibus aí. Olha o ônibus. Pessoal estão querendo tomar os passageiros, não é? Tem. Tem. Tem hoje para lá. Está aqui, a gente está lá querendo pegar. Pegar os passageiros para levar ele. Mas nem moeiro, não é? Passa aqui, ele saiu de glória. Passa agora em Peranova, no centro da cidade de Peranova. Mas nem moeiro a ponto final. É, nem moeiro a ponto final na roda de viagem. Glória do goitado. Já é mais... Vai ver aqui para... Energia? Embaixo é o lugar. Não tem água, não. A eternidade será só um peço. É. Quando o meu mestre é uma algaçada. Quanto a gente está sentindo. O transporte daqui, depois eu vou morrendo nesses carros. É, é. Limoeiro Carpino. Limoeiro Carpino só vem... Limoeiro Carpino só vem Kombi, né? Com. É uma tradição. Agora de Limoeiro para Sul e João Alfredo é Toyota. Toyota. Parece uma tradição. Glória do goitado de Peranova. Parece que é um doce para ele, né? Sim. Produtos de limpeza. 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 Produtos de limpeza também. Produtos de limpeza. Produtos de limpeza e são boas. Tr attractions. Estado pequeno, pessoal. Limo emprego aqui. Pecu como duce. Pecu como duce, né? É uma beleza! Também do Neiano Carpino só vem tu. Ver no lleviu só essa vinpeza. Ali na frente tem a outra varela. Outra varela. Aqui a galera, aqui, dez cantos de limpeza. É, a caminha do que eu aprende tudo. A próxima cidade agora é Vitória. A próxima é Vitória, a paixão da cidade. Vitória do Central. Não tinha nada de vista, não. E pra frente já é o caminho. Ainda é claro que vai estar aqui, né? Aqui já é grossa. Por aqui era de perigoso demais. Depois das 10, a gente não viu um cão de passagem. Deu por vista, né? Depois das 10 aqui. Um dos carros que a gente vem aqui circulando direto é Militar. Militar, Avocam. É, porque é esquisito mesmo aqui. Depois das 7 horas, depois das 7 horas assim? Olha, naqueles postos de combustível de glória, tem muitos aflitos ali. É. Viver e ver, rolando. Eu vejo vocês pulando. É. Aqui liga a Lagoa de Itaenga, que é onde tem um muito vizinho de louco. De um bicicleta. É. É. Ela liga a Lagoa de Itaenga, Peira Nova e Glória de Goitá e Vitória. É onde tem muitos gols de carro. É. Agora eles pegam mais caldo. É um lugar longe, longe, longe de trânsito grande, né? E a turma aproveita, né? Os maus intencionados. Olha, tá aqui. Gente, agradeço tudo assim. Lugar branco. Gente, assim. Gente, tem um lugar bonito assim. Mata Verde e Araçoiaba. Vai pra Itamaracá. É. Um bambuzal. É. É bonito. O carro passa por baixo dele. Eles tramparam. Eles dois lados também, né? É. É. Lá no estado da Bahia, a Lagoa, também tem um lugar assim. É. Aí sente um barro pra aquele lado. O posto de gasolina tá retirado, né? É. É. Tirado do centro assim. Eu vim aqui a turma. Qual? Vem. 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 É. Vamos. Calma, né? Vamos. Vamos. Pausa. Vamos. Verde, né? Uma beleza, né? Verde. Olha que lugar fechado. A turma fechadinha aqui. Isso aqui é um... Olha aí. Nossa. Vem, né? É? Muito ainda. Tá lá. Operais. Aí. Aqui já pertence a Vitória do Santo Antão. Aqui já é Vitória? É. Domicípio de Vitória do Santo Antão. O estado de Pernambuco aí na internet. Aliás que tão longe. Tem bastante gente, né? Longe daqui. Pode matar a saudade. Dizer assim. Isso aqui era meu lugar. Minha terra. Às vezes não dá pra me visitar. Não é a saudade que tá no coração. Paga nada. É de graça. Paga nada. A saudade é de graça. Paga nada. Não pode matar a saudade. Se matar... A saudade não corre, né? Ele tem graça também. Eita, mano. Que é o município aí. Vitória, né? De Santo Antão. O estado do Pernambuco. Que é o município aí. Vitória, né? De Santo Antão. O estado do Pernambuco. 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 Risão do mais de comboio, né? Dá pra entender, né? Olha aí! Vai! E o comboio, hein? Tem que usar a cabeça. Dá pra entender, né? Já essa área aqui de inverno e verão, ela é um pouco mais lenta, chove mais aqui na parte da chuva do sul. É perto da zona da maca, da zona sul, pega uma partida do sul, tem chuva que vem lá de Cabo Cidagosteiro, da área de Jaboadão, sempre passa por aqui. Passa por um cheirinho aqui, cheirinho de praia, aí alimenta, a água deve ficar perto também aqui, né? Água? No solo? Aqui tem muitos pontos artesianos. Muitos carros vivos vêm abastecer aqui pra vender. Ah, abastece aí? Os carros vivos, eles pegam aqui água boa doce pra vender. Pra vender. Pra vender. É, aqui já dá mais uma alegria na gente. Tá vendo mais um verde, plantação de alguma coisa. Muita diferença. Tá longe da... Da 232? Tá longe da... Da cidade? É. É aqui, né? Como sempre, a gente passa por fora. É. Passa por fora. Eu passei aqui já com você duas vezes, né? Essa é a terceira, né? Ou mais? Comigo, duas vezes só. Não. Essa é a terceira? Não. A segunda é com essa. Da primeira vez que eu fui apanhar o senhor no aeroporto, a gente veio por aqui. É. Da primeira vez. Mas foi também uma vez, não foi não? Não, né? Não lembro, não. Eu acho que o Vasco, que deve ser comigo, deve ser dois. Eu não lembro. Rapaz... Passava sempre aqui. Ele trazia um amigo dele que trabalha na... Trabalha... Um corpo de bombeiro aí. É no próprio corpo de bombeiro aqui. Virando. Vitória, né? Aí ele trazia, aproveitava e me levava no aeroporto. ... ... É. Muitas músicas. É uma paradinha por aqui. Bom dia. Obrigado.